O Guaiúba apagando fogo Vai rolar um surfzinho aqui no Guaiúba E vai vir o pessoal da Record gravar uma matéria aí com eles Já rolou uma matéria na Record Um ano e meio atrás E agora a gente vai fazer um repeteco aí da... Passar o que aconteceu de novo O que você acha que mudou? Mudou porque eles estão crescendo Aí fizemos algumas viagens Eles estão evoluindo, surfando Mas estão cada dia mais felizes Quem tá no mar, isso que é o mais importante, o mais legal Não faz isso mais fácil O que você acha que mudou? Mudou 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 Tchau 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 Tchau